A todos quero saudar, neste tão lindo serão E a todos quero saudar, neste tão lindo serão Quatro novos vão cantar, na feijão de São João Quatro novos vão cantar, na feijão de São João Eu estava para me ir embora, mas embora já não vou Sinto agora, estava bom, agora melhor estou Eu se joel? Não, eu não, eu não, eu não Vá de roda assim Pode perguntar, ver, não Já está mané Eu já estou aqui Pijola, pijola. É cá para cantar, mas quê? Não entro nesta demanda, dá-me vontade de rir. Não entro nesta demanda, dá-me vontade de rir. É melhor ir-vos para a cama, já são horas de dormir. Não, 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 é melhor ir-vos para a cama, já são horas de dormir. É uma estrelaça, eu lhe vejo. É melhor ir-vos para a cama, És linda, és encantadora És como uma estrela do céu És linda, encantadora Estrela divinizada Em ti não há comparação Estrela divinizada Contigo não há comparação Tu serás sempre minha amada Amor do meu coração Tu serás sempre minha amada Amor do meu coração Eu vou-me embora, mas fico Adeus minha aurora tão rara Eu vou-me embora, mas fico Adeus minha aurora tão rara Todo o amor que eu te dedico Nunca de nós nos separa Tudo o amor que eu te dedico Nunca de nós nos separa Quem dá valor à garganta Comete uma falta atroz Quem dá valor à garganta Comete uma falta atroz E há tanto sábio que canta Sem ninguém lhe ouvir a voz E há tanto sábio que canta Sem ninguém lhe ouvir a voz Há muita gente que pensa Ser bom quem a voz levanta E há muita gente que pensa Ser bom quem a voz levanta Comete uma falta imensa Quem dá valor à garganta Comete uma falta imensa Quem dá valor à garganta Quem mais sabe, mais se humila Quem mais luta, mais padece Quem mais sabe, mais se humila Quem mais luta, mais padece Quem menos vale, mais brilha Quem mais faz, menos merece Quem menos vale, mais brilha Quem mais faz, menos merece Quem mais luta, mais brilha 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 Não reconhece, recebe mau pagamento, quem mais faz menos merece, recebe mau pagamento, quem mais faz menos merece. Quem mostra pouco saber, seja desta ou doutra ilha, toda a vida eu vi dizer, quem menos sabe mais brilha, toda a vida eu vi dizer. Quem menos sabe mais brilha, quem sofre gente ruim, sabe o mal que lhe acontece, quem sofre gente ruim, sabe o mal que lhe acontece. Toda a vida foi assim, quem mais faz menos merece. Toda a vida foi assim, quem mais faz menos merece.